Vou começar então gravar um vídeo aqui no Starbucks Reserve Hostery de Chicago É legal porque tem as localidades aqui ó, então esse aqui eu nunca fui Tem os outros também né, o de Chicago, que é o que eu tô agora, bem legal E o de New York City, que eu fui também, porra, mó legal, é mais horizontal, esse aqui é mais vertical né Aqui é o bar de coquetel, ó, tem em Milano também, Shanghai e Tokyo Aqui é o bar de coquetéis e aqui é o topo, pô, essa instalação aqui é linda Olha que legal, vai até lá embaixo O negócio é lindão mesmo Aqui é o bar de coquetéis, bebidas alcoólicas mesmo Sempre tem esses barris com a estrela do E Aqui explicando o processo Vou descer até o primeiro e depois vou subir pra pedir mais comida Eu simplesmente comi rapidamente, comi um rolo de canela, cinema roll E uma criação deles de chocolate mocha Muito bom Pô, aqui é bem legal, bem legal, sempre é aliança Olhando aqui pra fora tem a loja do Chicago Bears e do Cubs E ali é Nike, vou lá na Nike depois Nike em Chicago é Jordan né meu, tem jeito né As criações Respeitar o pessoal aí, não ficar gravando os outros As comidas aqui Simplesmente uma delícia Lá pra baixo agora Depois eu vou subir Então os souvenirs lá Os recordatórios Ah, desce ali Vou dar a volta aqui Baixando aqui pra tentar minimizar né Vamos lá Desce aqui rápido Porque ele sabe Com fome Mais aqui Desculpa aí que eu ando rápido mesmo Vamos ver ali Nossa, que tá lotado de gente Caceta Melhor pedir no outro andar que eu tava antes Que era o terceiro Que é a parte de comida e tal O pessoal preparando as coisas Aqui um mecanismo mostrando essas comidas Vamos, um croissant aqui Descer ali Ali O que desce aqui Eu já subi por aqui Mas não sei como desce A volta Oh gente, como desce aqui Oh louco Por ali ó Vamos lá Escada mesmo Tem jeito Escada que é o primeiro Bem legal aqui A chegada Tem vários recordatórios aqui Chicago Especialidades aqui Especialidades aqui Tem mais ali E uma fila lá fora Galera quer entrar mesmo Adorei isso aqui Prince blend Bem legal Esse aqui é uma das coisas que eu achei mais legal Starbucks Starbucks reserve Bebe Não devo salvar Depois eu vejo Se eu compro ou não Uns pins e tal All for coffee Vou subir lá e comer mais Porque não está dando não Subindo por aqui A escada é um pouco Tem uma inclinação muito legal Uma espiralada Aí vai até lá em cima Pô, demais Vou ter um movimento aqui Vou meter um replay lá É isso Né? Valeu!